Frente a pé, bora pular Frente, de costa, de frente, de costa, de frente O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na salinha sozinha, salinha sozinha E aí, Beat Vieira, tá voltando com tudo, gana Alô, batidão estroda, alô, DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Tá querendo meter o passinho, o rabeta nervosa faz um quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer baile ali incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa, de frente O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinha sozinha, salinha sozinha Na salinha sozinha, salinha sozinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Nossa alinçazinha, salinçazinha Nossa alinçazinha, salinçazinha Alô batidão estroda, alô DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Alô batidão estroda, alô DG